Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos da GolTV. Tá acabando a novela, hein? Lúcio Rodrigues tá chato, eu sei que tá chato, é uma novela, mas não adianta. Grandes contratações demandam grandes esforços. Não é uma contratação qualquer. Então, qualquer coisa que aconteça nessa contratação, ela acaba se tornando grandiosa. Lúcio Rodrigues teve que voltar para o Uruguai pra resolver questões burocráticas e da sua mudança. Volta ainda na sexta-feira para Salvador. E, meus amigos, o anúncio tá próximo, aliás. Vou trazer uma informação importantíssima que eu recebi agora de manhã sobre o Lúcio. Isso é muito mais do vídeo de hoje. Você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante pra caramba pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vou falar também sobre a partida do Bahia contra o Internacional. Vou falar sobre uma proposta milionária pro jogador da base do Flamengo. E o Lutheiro e o Pedro brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Vamos falar ainda sobre o Esporte Recife, que demitiu o seu técnico Mariano Sozo. Não é mais técnico da equipe do Esporte Recife. Isso é muito mais aqui no vídeo de hoje, desta manhã. Deixa o seu like, inscreva-se, vem com a gente, irmão. Essa é a Gol TV. Meus amigos, a parada é o seguinte. Vamos começar falando sobre a minissérie, novela, série, o que você achar que tem que ser chamado em relação à chegada do Lúcio Rodrigues ao Tricolor Baiano. A gente vem informando, a gente vem trazendo, né, passo a passo dessa janela ao longo das últimas semanas, dos últimos dias. E a informação importante que eu recebi hoje é de que o anúncio tá pronto e vocês vão se surpreender com esse anúncio do Bahia. Parece que vai ser um anúncio diferente daquilo que vinha sendo feito anteriormente. Então, assim, teremos surpresas, né, no anúncio do Lúcio Rodrigues. Não sei qual tipo de surpresa aqui vai ser. Pode ser uma cutucada no texto. Enfim, mas vai ser um anúncio diferente do que aconteceu com os outros atletas, né. Vou te atualizar. O porquê dessa demora. A primeira coisa que eu quero falar é a seguinte. É uma mega contratação. Sendo assim, demanda tempo, tranquilidade, demanda se fechar, né, a questão da multa, da porcentagem. O Bahia, ele tinha fechado o negócio efetivamente lá com o Liverpool, com o presidente do Liverpool. E o Liverpool mandou a documentação pro Tricolor Baiano. Quando a documentação chegou, alguns valores não estavam batendo com o que foi acordado verbalmente. O Bahia entrou em contato, teve que mandar pro Uruguai novamente a minuta, né, de contrato, enfim. Pedindo pra eles pra consertar a porcentagem. Sendo que nesse meio tempo, malandramente, o presidente do Liverpool tentou impor aquela minuta que, teoricamente, pro Bahia teria sido equivocada. Aquela porcentagem. Mais ou menos o que me falaram foi o seguinte. Não, foi isso que a gente acordou, Bahia. Não, não foi isso. Foi isso, isso e isso. E aí, fala pra cá e ginga pra lá e fala pro lá. E o Lúcio em Salvador aguardando. Como o Lúcio percebeu que a negociação ainda iria demandar tempo, ele viajou pro Uruguai. Pra resolver questões da mudança, N coisas da vida pessoal dele. Pra ele se mudar definitivamente na próxima sexta-feira para Salvador. Existe a expectativa de que ele possa ficar à disposição pro jogo contra o Internacional, mas é muito difícil. Muito difícil mesmo. Como é que você pega um cara que sequer treinou com o elenco e vai jogar ele lá? Enfim, ele pode aparecer lá no estádio, ele pode... N coisas. Mas jogar, efetivamente, eu acho muito difícil isso acontecer com o Lúcio, tá? Então, o Lúcio foi pro Uruguai e volta pro Brasil mais tardar aí, sexta-feira. Já com as questões burocráticas, familiares e pessoais todas ajustadas. E o Bahia vai fazer o anúncio oficial, tá bom? Então, a demora foi por questões de porcentagem, né? E também questões contratuais. O documento vai pra lá, o documento vem pra cá. Assinatura digital aqui, assinatura digital ali. O exame dele tá tudo bem. O exame dele tá tudo tranquilo. Ele tá bem fisicamente. Então, esse não é um grande problema. Não vai ser problema. Mas a questão burocrática mesmo. Por se tratar de uma grande contratação, o Bahia tá se cercando de todos os cuidados pra poder anunciar o jogador. Calma! O Lúcio já é jogador do Bahia. Só falta o anúncio. Só falta, efetivamente, o anúncio. Tá bom? Vou trazer aqui a informação. O atacante uruguaio viajou a Montevideo pra resolver questões burocráticas da sua saída do Liverpool. E retorna pra assinar o contrato com o Bahia. E tem pouso previsto pra 1 hora e 40. O voo vem de São Paulo. O desejo do jogador da comissão técnica é que ele fique à disposição pra estrear já no sábado diante do Internacional na Fonte Nova. Acho muito improvável. Muito improvável, né? Eu acho que seria uma temeridade até. Seria um grito de desespero já chegar, já colocando o Lúcio sem treinar, sem conhecer o elenco, sem estar entrosado. Enfim, eu acho que seria uma temeridade. Porque a gente sabe que o torcedor, da mesma forma, na mesma proporção que se apaixona, ele transforma o jogador numa baranga. Então, calma. Vamos ter calma. O Lúcio não vai resolver todos os problemas. Não vai chegar pra resolver todos os problemas da equipe aí do Bahia. Ele já chega com uma pressão danada por ser a maior contratação da história do Nordeste, da região Nordeste. E a maior aí do Bahia. Então, vamos com calma, gradativamente. Tem a questão de ambientação, tem a questão de conhecer o elenco, de entrosamento. A parte física também. Então, vamos aguardar. Eu acho que não vai ser, nesse sábado, contra o Internacional, a estreia do Lúcio. Mas ele deve ser anunciado. E deve ter uma linda festa pro jogador na Arena Fontenova. É assim que a gente espera, tá bom? Como eu disse anteriormente, o Bahia enfrenta a equipe do Internacional, nesse sábado. A CBF, mais uma vez aí, colocando o Bahia em maus lençóis, né? Jogando o Bahia de quarta a sábado, nove e meia da noite. Se a CBF pudesse, eu colocaria o Bahia pra jogar uma hora da manhã. Seria o madrugadão, corujão do Tricolor Bayern, tá bom? O Rogério Senna vai ter dor de cabeça pra escalar o Bahia, que enfrenta o Internacional, nesse sábado, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O Victor Cuesta, Rezende e Jean Lucas receberam o terceiro cartão amarelo no empate de um a um contra a equipe do Atlético Goianiense. A lista de desfalques segue com o Cicinho e a Cefedo, né? Entregue aí o departamento médico. Além deles, Biel e Canu são dúvidas para a partida de sábado. O atacante se recupera de um estiramento no tornozelo e o Zagueiro sofreu uma lesão na face. É possível que ele entre em campo com uma máscara, como já aconteceu até mesmo com o próprio Victor Cuesta, beleza? Vou trazer aqui os desfalques e as dúvidas aí do Bahia. Suspensos, Vitor Cuesta, Rezende e o Jean Lucas são desfalques certos. Lesionados também, desfalque certo. O Cicinho e o Acevedo. E dúvidas é o Biel e o Canu. Lembrando que o Biel também teve um problema físico, né? Ele foi até relacionado para tomar aquele cartão, né? Aquele fatídico cartão lá naquela derrota. Mas ele pode ser relacionado aí para o jogo, mas não vai estar. Mesmo que ele vá para o jogo, não vai estar 100%, tá bom? E a provável ausência do Canu, que as últimas partidas vêm sendo escalado como titular, o maior problema para o Rogério Senna na rodada é essa ausência. Porque sem ele, com este Rezende, as opções que tinham para jogar ao lado do Gabriel Xavier, é David Duarte, Marcos Vito e Vitor Hugo. Porque, além de ter perdido o Canu, por conta da situação ali na face dele, o Coeixo e o Rezende, que são opções que estão fora do jogo também. Então, para jogar ao lado do Gabriel Xavier, David Duarte, Marcos Vito e Vitor Hugo, né? Quem você apostaria que o Rogério Senna vai escalar para essa partida? E o treinador também vai precisar escolher aí o substituto para o Jean Lucas no meio campo. Depena e Luciano Juba são as principais opções do Rogério Senna, tá bom? Meus amigos, o Tricolor já retornou aí de Goiânia na quinta-feira. E hoje, sexta-feira, fez o único treino antes da partida contra o Internacional. Cabe ressaltar que o jogo abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro e está marcado para as oito horas desse sábado na Arena Fontenova. A gente vai continuar no Nordeste porque tem dois artilheiros que estão dando o que falar nesse Campeonato Brasileiro. Luchero e também o Pedro, né? Eles estão acirrados aí na briga pela artilharia da Série A, tá bom? O Luchero fez o gol de empate do Fortaleza contra a equipe do Criciúma e o Pedro passou em branco no triunfo do Flamengo contra a equipe do Vitória. Mas os dois aí, nesse momento, estão brigando ali páreo a páreo pela artilharia do Brasileirão. O Pedro é um artilheiro isolado com nove gols. O Luchero tem oito gols e atrás dele vem Luiz Fernando, né? Com seis gols. O Veguete aí do Vasco com seis. O Paulinho do Atlético com seis. Everaldo, o Everaldo também está fazendo gol aí com seis. E o Luciano do Bahia também tem seis. Então, o Luchero e o Pedro, dois belíssimos atacantes. Como o Fortaleza acha atacante no mercado da América do Sul, né? Sul-americano, né? Como acha. Achou o Pochettino também, que é um baita jogador. Então, vai se reinventando cada vez mais a equipe do Fortaleza, que novamente vem fazendo um excelente campeonato brasileiro. E aplausos para o Voivoda, tá? Não tem peças extraordinárias. Não tem grandes atletas, grandes jogadores, grandes estrelas. Mas tem um grupo forte e qualificado. E agora está também no alto da tabela do campeonato brasileiro. Outra coisa que eu quero falar sobre o Flamengo é que chegou uma proposta de seis milhões de euros do Bragantino para tirar o Matheus Gonçalves do Flamengo. Seis milhões de euros para tirar o Matheus Gonçalves aí do Flamengo. O Flamengo, que com cinco milhões não queria essa contratação, mas com seis milhões o Flamengo já pensa em vender o atleta. Como eu disse anteriormente, foi uma notícia exclusiva nossa aqui da Gol TV. Falei com o pai do atleta, que confirmou o interesse do jogador em ouvir outras propostas. E principalmente a proposta do Bragantino, que é um time que abraçou o Matheus Gonçalves na temporada passada. Ele é muito benquisto. E o Bragantino chega forte para contratar o jogador, que sabe que com o Tite não vai ter espaço nesse elenco rubro-negro. Então o Flamengo pode botar no bolso seis milhões de euros para vender a joia da base aí. O Matheus Gonçalves para a equipe do Bragantino. A gente volta para o Nordeste porque o Esporte Recife demitiu o seu treinador e o Daniel Paulista surge forte para substituir o Mariano Sosso, que não é mais técnico do Esporte Recife. A decisão pela saída do treinador foi tomada em uma reunião na última quinta-feira entre o Argentino e toda a cúpula de futebol do clube, em que uma forte insatisfação foi exposta. Com um tom de cobrança até acima do costume, o motivo é a queda de rendimento do time nos últimos jogos. Sem perder tempo, a direção do Esporte Recife já entrou em contato com possíveis substitutos. Um dos nomes favoritos é do ex-jogador rubro-negro, Daniel Paulista, hoje técnico do CRB. Então o Esporte Recife que briga pelo acesso demitiu o argentino e agora vai tentar a contratação de um novo treinador. Você que está comigo aqui na Gol TV, deixa o like, inscreva-se, é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Toda manhã, oito e meia da manhã, a gente está chegando com o mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Vem com a gente, essa é a Gol TV, trazendo o mundo de informações para você. Uh.